Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta sexta-feira. Começamos. Sexta-feira, ensolarada, temperatura elevada, propício para quem vai para o litoral norte, né? Vai pegar uma praia, então sol pra caramba, né? Cuidado, passa um protetor solar, dá uma ajeitadinha aí, né? Se protege, porque tem que proteger a pele. Não vá judiar da pele agora, porque lá na frente você vai sofrer pra caramba, tá bom? Bom, começar o programa de hoje, ontem o munícipe fez contato conosco aqui, o Nelson Ribeiro, falando sobre a falta de iluminação na escola municipal Jânio da Silva Quadros, no município de Lorena. E pra responder o munícipe, o secretário de comunicação da prefeitura, Ednelson Prado, vai rapidamente explicar aí o porquê que tá escuro, né? Porquê que a lousa, o quadro negro, né? Como citou aqui o nosso telespectador, a tinta aplicada naquele quadro, ela é refletiva e acaba prejudicando a visão das crianças. Ednelson, boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o programa. O que o senhor tem a dizer aí ao munícipe que participou do programa ontem? Boa tarde, Tony, boa tarde a todos. Realmente existe um problema, né? Nós tivemos aí uma empresa contratada pra realizar a manutenção e a reforma das escolas, né? A atual administração realizou aí 26 reformas em 26 escolas e 40 instituições de ensino que nós temos na rede municipal. E após o encerramento dessa manutenção, algumas escolas tiveram alguns problemas. Foi o caso, por exemplo, da Jânio Quadros, em que houve um curto e que o reator das lâmpadas dessa sala foram queimados. A prefeitura não tinha mais o contrato com essa empresa, precisou fazer uma nova licitação pra contratação de empresas pra manutenção. Essa licitação se encerrou agora no mês de agosto. Nós já estamos fazendo um trabalho de vistoria nas escolas, de levantamento da quantidade de lâmpadas pra troca e outros reparos que são necessários. Então não é só a escola Jânio Quadro, infelizmente nós temos outras escolas com alguns problemas, mas nós já estamos tomando providências pra resolver isso o quanto antes. Infelizmente, a gente sabe que o processo licitatório acaba ficando um pouco moroso. Mas só pra você ter uma ideia, Tony, nas reformas das escolas, a prefeitura já investiu 5.532.000 reais. Ou seja, existe uma atenção por parte da prefeitura, existe uma preocupação por parte da prefeitura, mas infelizmente esse caso acabou fugindo do nosso controle, mas já está pra ser resolvido. Muito bem, muito obrigado aí pela sua participação. Importante, né? Os 5 milhões que foram investidos aí, ótimo, maravilhoso. O investimento é importante. Agora, sem lâmpada, o investimento todo, né? Então, a questão de licitação é realmente complicado. Você abre uma licitação, tem que esperar o trâmite, a burocracia é que acaba atrapalhando um pouco. Mas resolva esse problema aí, o prefeito da cidade de Lorena, Fabinho Marcondes, pra que a população possa ter um ensino melhor, né? Eu acho que isso é importante. A gente já vive uma situação complicadíssima no nosso país, e aí, de repente, não há um investimento. Ele disse que está investindo aí na educação, né? Mas resolve esse problema da iluminação, acaba. Nós estamos abertos pra ouvir as reclamações e a resposta, como foi dado hoje. Aqui, é o prefeito de Lorena, o prefeito de Caraguá, o prefeito de Ubatuba, o prefeito de São José, o prefeito de outras cidades. Nosso dever é ouvir o munícipe, né? Que botou a boca no trombone. E você que mora em Lorena, tão logo resolva essa questão, liga pra gente, pra gente monitorar quanto tempo vai levar pra resolver essa questão aí. O processo solicitatório é realmente complicado. Mas não vai demorar até o final do mandato, né? Claro que não. Tá na hora de eu dar um recado importante. Olha aí, gente. Chegou a hora de renovar a cozinha, a sala, o quarto, tudo de uma vez. Porque está rolando já o Liquidando Marabras. A maior venda de imóveis do Brasil. É preço que só a Marabras, especialista em imóveis, pode fazer. É preço que ninguém cobre, viu? Nem perde tempo de ficar procurando em outra loja, não. Amanhã pode ir direto ao Liquidando Marabras. Vai realizar o sonho da sua casa totalmente novinha, né? E com os móveis da melhor qualidade. Pra trocar tudo de uma só vez. Preço sem concorrência. Então, não esqueça. Amanhã tem Liquidando Marabras. A maior venda de imóveis do Brasil. Não vai perder, hein? Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Tony Black. Olha. Eu estive no Copom Centro de Operações da Polícia Militar pra conhecer a estrutura, né? Como chega o seu telefone 190. E eu recebi aqui várias reclamações também. Pessoas reclamando. Olha, toca uma musiquinha que enche o saco pra caramba e a gente não consegue falar no telefone 190. A Coronel Nicoluc já me explicou sobre isso, né? E nós fomos lá pra conhecer o Centro de Operações da Polícia Militar. Presta atenção. Hoje nós estamos no Centro de Operações da Polícia Militar. O Copom. Todas as ligações do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira chegam neste local. E você vai conhecer com exclusividade. Como funciona? Como a sua ligação através do telefone 190 chega até esses profissionais. E na sequência, eles disparam a viatura. E quem vai mostrar toda essa estrutura pra nós é o capitão Fernando Mendes, que é o chefe desse departamento. Capitão, bom dia. Obrigado pela atenção. Eu acho que seria importante só mostrar pra população como é que funciona, como é que vocês atendem tantas ligações e como é que vocês despacham essas viaturas. Bom, nós atendemos os 39 municípios do Vale do Paraíba, desde o Litoral Norte até a divisa com o Rio de Janeiro, a divisa com Minas Gerais. Nós temos em média 7 mil ligações por dia. 7 mil. Nosso serviço é 24 horas. Nos momentos de pico, nós temos sobreposição de atendimento, nós temos escalas extras, nós temos equipe de reforço para justamente atender essa demanda que ocorre nos momentos de maior volume. Eu vou pedir pro capitão, já ir mostrando pra gente, esse setor seria o atendimento 190. Exatamente. Nós temos aqui uma integração do pessoal do bombeiro com o pessoal da polícia militar. Então, nós temos nessa primeira linha o pessoal do corpo de bombeiros e à direita lá o pessoal do atendimento 190. Essa parte seria o recebimento de ligações 190, é isso? Isso, exatamente. Então, o solicitante vai ligar o 190, vai passar a sua demanda. Geralmente, esse é um grande problema que a gente tem, geralmente há um volume muito grande de trotes por volta de 30% das ligações. E muitos trotes são provocados por crianças e adolescentes. Então, é importante os pais sempre estarem orientando os seus filhos. Se tiverem parentes também com problemas mentais, nós temos uma quantidade grande de trotes praticados por pessoas com problemas mentais. Então, os cuidadores, quem é responsável por essa pessoa, deve ficar atento quanto ao uso de celular, uso de telefone fixo. Isso acaba atrapalhando vocês porque é mais uma linha bloqueada e sem necessidade nenhuma, né? Que acaba atrapalhando uma outra ocorrência que estaria pronta para entrar. Isso, exatamente. É um serviço de emergência. Então, enquanto a gente está atendendo alguém que está passando trote, alguém que precisa ter sua vida preservada, algum acidente, ou envolvido em algum delito, machucada, ferida por disparo de arma de fogo, ou algum crime em andamento, isso acaba atrasando a ação da polícia militar. Lógico, nós temos várias linhas em atendimento. Não vai ser um trote que vai impedir nosso atendimento, mas acaba causando prejuízo. Não tenha a menor dúvida. E por diversas vezes a polícia já conseguiu chegar até o sujeito que estava passando trote e prendeu esse indivíduo desocupado. Não para por aí, não. Ainda hoje tem a segunda parte dessa matéria aí que você vai acompanhar o pessoal atendendo. Preste atenção na notícia importante que a Live Office tem para você. Olha, gente, o financiamento do seu carro, da sua moto, do seu caminhão. Você, bravo pra caramba, já foi vítima de juros abusivos. As parcelas estão atrasadas e você, desesperado, não sabe mais o que faz. E aí, o banco acaba ameaçando você. Olha, nós vamos tomar o seu carro, hein? Seu nome vai para o SPC Serasa. Pelo amor de Deus, né, gente? Calma, calma que eu tenho a solução. Você de São José dos Campos e de toda a região vai pegar o telefone agora e vai ligar neste momento para a Live Office. 3042-0007, Live Office. É uma empresa, uma consultoria financeira que vai ajudar você, né, de uma forma administrativa, a resolver essa questão e vai dar mais tranquilidade para você. Vai resolver o seu problema de juros abusivos e contas atrasadas também e busca e apreensão. Então, pega o telefone aí que você, por enquanto, só ouviu, né? 3042-0007. De novo, 3042-0007. Juros abusivos? Não. Prestações atrasadas? Nunca mais. Fale agora mesmo com a maior recuperadora de crédito do Brasil. Ligue agora, pega o telefone 3042-0007. Ou acesse o site www.liveoffice.com.br. Juros abusivos? Nunca mais. Ligue agora para a Live Office. A segunda parte aí do COPPE, que a gente vai conversar sobre o atendimento, do COPOM, sobre o atendimento. Era COPPE antes, né? Mudou para COPOM agora. Ainda sou da época do COPPE, que era radinho, né? Agora mudou mais sofisticado. Você lembra disso, né, Pedro? Porque a gente ouvia as informações, tudo evolui, né? Mostra a segunda parte. Nós temos um sistema muito grande de supervisão e controle de qualidade. Então, a gente pode mostrar aqui, por exemplo, nossa tela de controle. Nós acompanhamos policiais que estão logados no momento, chamadas na fila nesse momento nenhuma. Chamadas na fila nenhuma. Nós temos cinco atendentes livres, dois atendendo. Então, assim, a gente tem esse controle 24 horas. Aquele tempo de espera, 0, 24. Esse tempo foi o da última ligação que ficou pendente. Então, esse tempo ele fica fixo. Agora não temos mais chamadas na fila, né? Mas a última chamada que ficou na fila, ela ficou 24 segundos pendente. O nível de serviço? O nível de serviço é uma conta complexa, elaborada pela nossa central lá em São Paulo. Ela envolve o tempo de atendimento, o tempo que ficou na espera, a satisfação do cliente. Então, é uma fórmula complexa e nosso objetivo é sempre ficar acima de 50%. É a nossa meta aí de nível de serviço. E todas as conversas são gravadas? Nós temos uma gravação de todas as conversas, todas as ligações telefônicas que são feitas para os solicitantes para confirmar a alcoência que foi passada. Nós gravamos também todos os espaços de viaturas, as conversas entre as viaturas. Então, nós temos naquele segundo ambiente, que é um ambiente já restrito, em que os policiais têm as ocorrências despachadas via rádio para as viaturas em atendimento. Então, é importante destacar isso aí, que como tudo é gravado, a gente averigua trotes, a gente averigua denúncias. E nós temos também uma política aqui de retorno ao solicitante, quando tem ocorrências em que o solicitante passa informação que é útil para a polícia, que acaba resolvendo um crime, um delito ocorrido, ou localização de arma, drogas. A gente acaba retornando para o solicitante, agradecendo, para incentivar esse tipo de ação. Nós temos também um programa aqui no Copom, aqui de São José dos Campos, que a gente chama de Programa de Humanização do Atendimento 90. Então, toda vez que um atendente nosso salva a vida de uma criança que está engasgada, isso acontece com uma certa frequência, por meio de orientações quanto aos procedimentos. A gente traz a família aqui no Copom, a família agradece pessoalmente ao policial durante o serviço. Isso acaba fortalecendo os laços nossos da polícia militar com a comunidade. Nós trabalhamos 24 horas, de uma forma firme, com alta qualidade, com muita supervisão. A ideia é atender a população da melhor forma possível. Por isso que a gente pede essa colaboração, para que a população também só acione o 90 em caso de realmente haver emergência. Fiscalizem seus filhos para evitarem trotes. Fiscalizem seus parentes que tenham problemas mentais, que possam usar o telefone 90 de forma indevida. E contem com a polícia militar. Nós estamos aqui para servir e proteger da melhor forma possível. Obrigado aí ao capitão por essas informações. Eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motocicletas, viu? CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. É isso mesmo, gente. Serão 50 motos CG 160 Titan. É fácil, né? Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague em dia as suas parcelas e pronto. Pagando em dia, você vai aumentar a chance de você ser premiado. Olha só que maravilha, hein? O consórcio Honda é o melhor caminho para você realizar o seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato também comprar a sua moto. E o melhor, hein? Tudo o que você precisa para você trabalhar, para você passear. E olha, não paga juros. Olha que bacana. Presta bem atenção. CG 150 Start. ESA a partir de R$ 138,00 mensais. Não para por aí, não. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199,00 por mês. Não perca mais tempo. Olha, preste bem atenção nisso que estou falando aqui. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titãs todos os meses. Não gostou da promoção? Claro que sim, né? Então, atenção, hein? Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma das concessionárias Honda mais próxima de você. É hora de você sair motorizado. Honda é a que sai na frente. Chama o intervalo que a gente volta já.